Exames de DNA comprovaram que os corpos carbonizados encontrados em um carro em cristalina são da cabeleireira Elisa Mar, que aparece nas imagens, e dos três filhos dela. Fred Silveira está neste momento lá no Instituto de Criminalística da Polícia Científica e vai vir agora com todos os detalhes. Fred, já se tinha uma ideia de que aqueles corpos ali eram da Elisa Mar e das crianças, só que a Polícia Científica trabalha com dados, com confirmação exata. E aí essa confirmação sai agora, né? Boa noite. Boa noite, Branquinho. Boa noite para você que nos acompanha exatamente. Essa confirmação sai de forma oficial, a gente já está acompanhando esse caso desde os primeiros dias. Conversamos, inclusive, com vários peritos, inclusive, falando como esse trabalho seria feito, de toda a dificuldade que esse trabalho requer aqui das equipes. Uma força-tarefa foi montada justamente para agilizar essa resposta, não somente para a família, como também para a sociedade. O trabalho foi difícil justamente por causa do estado que os corpos foram encontrados, corpos que foram encontrados carbonizados, o carro completamente destruído. Então, um trabalho foi montado, essa força-tarefa, para ter essa comprovação que saiu agora há pouco, confirmando que, de fato, esses corpos encontrados se tratam ali de Elisamar da Silva, de 39 anos, a cabeleireira, e também os filhos dela, de 7 anos, o Gabriel da Silva, e os filhos gêmeos, o casal de 6 anos, que é o Rafael Silva e Rafaela Silva. Então, desde o começo, como você mesmo disse, já se tinha ali toda a expectativa que, de fato, isso aconteceria. Até porque o carro é o carro da cabeleireira, tudo indicava ali justamente porque ela tinha desaparecido ali com os filhos, os corpos encontrados ali junto com o corpo de um adulto eram corpos também de crianças. Então, essa oficialização, ela só pode ser feita e confirmada mesmo depois de todo um trabalho que é realizado. Esse trabalho foi realizado e agora há pouco oficializado, então, a gente passa, então, com essa confirmação de que os corpos encontrados dentro do veículo em Cristalina se tratam, de fato, da cabeleireira e de toda a família. Branquinho? Fred, a gente já falava, né? Primeiro em desaparecidos, depois a gente já falava em chacina, em possivelmente 10 pessoas assassinadas, isso com a anuência da investigação policial, mas isso a gente falava de uma forma popular, digamos assim. A forma técnica mesmo eram até então 10 pessoas desaparecidas, agora são 6 pessoas desaparecidas e 4 mortas. Como o Fred bem disse, a Elisamar, o Gabriel, de 7 anos e também o Rafael e a Rafaela, que eram gêmeos bivitelíneos de 6 anos. Lembrando também, Fred, que o Marcos Antônio foi identificado também, de maneira mais rápida, por conta da forma que o corpo dele foi encontrado. Ele foi um dos últimos, possivelmente, a ser morto. Fred Silveira vai voltar daqui a pouco, trazendo mais detalhes dessa história, pessoal. Inclusive, porque hoje, os três presos passaram por audiência de custódia. A prisão foi convertida em preventiva. A polícia do Distrito Federal pediu à justiça, inclusive, a quebra do sigilo telefônico dos três presos. Isso vai trazer muita coisa para essa investigação. Inclusive, daqui a pouquinho, eu vou trazer para vocês, ontem a gente trouxe bastante, muita coisa dos trechos do depoimento do Horácio Barbosa, que foi o grande articulador, pelo que se sabe até agora, dessa chacina terrível. E a gente vai trazer para vocês também, depoimentos dos outros dois presos. E eu já te adianto aqui, no depoimento do Fabrício, tem coisas reveladoras para a polícia, para essa investigação.